Bátalá, Bátalá Bátalá Bátalá, Bátalá 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 Bátalá, Bátalá 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 BATALARA, BÁQUELA GATEL Um que toquei lasse, de oro del lila nasce Tomba nem só quide, hoje son que ila nasce Um que toquei lasse, de oro del lila nasce Tomba nem só quide, hoje son que ila nasce Tófoto verso sua na uai sua ticado BATALARA, BÁQUELA GATEL Jotir recording studio Goda Sahan Lachan